Com o Papa no Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Transmissões especiais da Rádio Vaticano. 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 Continua Papa Francisco recorriendo estos largos kilómetros de playa con los jóvenes antes de llegar al escenario principal, al lugar principal que hoy se va a convertir en un altar porque se expondrá el Santísimo. ¿Cómo es esta vigilia, Luz? Esta vigilia va a ser en dos partes. Una primera parte será el diálogo del Papa con los jóvenes. Los jóvenes van a compartir su testimonio y le van a hacer preguntas también al Papa. Después, la segunda parte es la procesión con el Santísimo Sacramento y sucesivamente la adoración. Estas son las dos partes que van a ser y son parte de esta vigilia de oración que es característica ya de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Recordemos que en el programa inicial estaba el campo previsto, era Campo Fidei, que estaba en Guarativá, pero debido a los contratiempos climáticos, por mucha lluvia, entonces se ha trasladado a este gran escenario que es Copacabana. Las playas de Copacabana, recordemos que ahí se ha desarrollado también la misa de Bienvenida, el Viacrucis, el día de ayer viernes y hoy es el centro de atención. Todos los ojos del mundo están puestos ahí en las playas de Copacabana que se han transformado en el escenario principal de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, que es su 28 versión. Estamos en la 28 Jornada Mundial de la Juventud. Es importante también para los que pueden haber conocido un primer programa donde había otro lugar para la celebración de la misa de mañana, pero por las cuestiones del tiempo, porque no estaba previsto que lloviera en estos días y sin embargo se han inundado esos lugares y por lo tanto vamos a tener también aquí, ¿no? Luz, la misa de mañana. Sí, también la misa de envío con el Papa será en estas playas de Copacabana, en este escenario principal donde se está desarrollando hoy la vigilia. Recordemos que la vigilia es un momento esperado de todos los jóvenes peregrinos porque es el encuentro con Cristo. Está Jesús sacramentado, los ojos de todos los jóvenes que están alrededor de cada lugar donde se realiza la vigilia, en este caso las playas de Copacabana, serán los ojos puestos en Jesucristo y sobre todo en la escucha del sucesor de Pedro, nuestro querido Papa Francisco, que hablará a los jóvenes y que nos motivará en este encuentro personal con Cristo. Has dicho bien, Luz nos motivará porque esa es una de las razones por las que están aquí en este momento Luz, Erika Limachi y también Mariana Puebla porque son gente joven que tenemos en lengua española, colaboradores de Radio Vaticana que pueden hacer vivir de alguna manera más de cerca, ser eco, para todos aquellos jóvenes que no pueden participar directamente y que sí están haciéndolo a través de las ondas de radio, de televisión, de internet, como el mismo Papa Francisco dijo. Y este tema de Jesús como centro y Papa Francisco como padre espiritual que ayuda a discernir a los jóvenes en este proceso de discernimiento, en todo el modo de seguir mejor a Jesús, Papa Francisco, el obispo de Roma ha llegado ya a este escenario principal desde donde se dirige esta vigilia. ¿Qué tenemos inmediatamente Luz? Inmediatamente a la llegada. Son los testimonios de los jóvenes y de manera particular se ha preparado una escenografía para este momento de la vigilia. Van a entrar jóvenes al escenario con diferentes letras formando en primera parte queriendo construir una iglesia y este es el significado de que también los jóvenes podemos construir la iglesia de Cristo en la tierra y donde nos encontramos. También jóvenes van a subir al escenario a formar con letras gigante el lema de la Jornada Mundial de la Juventud en diversos idiomas. De ahí siguen cuatro testimonios de jóvenes que van a dar cómo Dios ha cambiado sus vidas. Este sería el diálogo de los jóvenes con el Papa. Y al finalizar de esta primera parte el Papa va a dar el saludo a los jóvenes. A continuación yendo a la segunda parte pues escucharemos música y de ahí un grupo de jóvenes de congregaciones religiosos, seminaristas, religiosas van a entrar con canastas llenos de flores y de trigos que van a obsequiar al Santo Padre. De esta manera también lo van a poner en el altar donde será, acompañará a la adoración del Santísimo. Entonces van a colocar, también va a ser cantada la oración de San Francisco al finalizar. Estamos viendo también la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta cruz tan batallada, esta cruz callejera para usar una palabra de Francisco. Esta mañana cuando habló en la misa, ¿no? Es decir, salir, ser callejeros de la fe, callejeros de la misión. Esta cruz ha recorrido ya el mundo con todas las Jornadas Mundiales de la Juventud. Desde que después del año de la redención, Juan Pablo II la entregara a los jóvenes, a la comunidad de San Lorenzo, aquí en Roma. Que sería el lugar donde está la cruz, pero que continuamente está girando por el mundo, preparando las Jornadas Mundiales de la Juventud. Iniciamos entonces esta coreografía, esta representación con los jóvenes que construyen este templo, este gran templo, como nos decía Luz. Luz. En estos momentos, en el escenario principal, están entrando jóvenes con pequeños pedazos para construir la iglesia, simbolizando que los jóvenes, con sus testimonios de vida, puedan construir la iglesia de Cristo por donde ellos vayan. Por donde ellos caminen, con quienes estén, mostrando también la unidad y la colaboración de unos con otros. Esta colaboración tiene que ver con esta palabra mencionada ya repetidas veces por el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, que es la solidaridad. Ha dicho que esta, para el mundo de hoy, es una mala palabra que prefiere esconderla. Invita y llama a la solidaridad para construir un mundo mejor, a la solidaridad y a la fraternidad. Serán cuatro los jóvenes que darán su testimonio y que también colocarán una pieza en esta construcción de la iglesia. Y antes del último testimonio, ya la construcción de la iglesia estará terminada. De esa manera entrarán jóvenes con letras grandes, gigantes, donde este lema que ha acompañado todos estos dos años de formación, de preparación para llegar a este momento y hacer discípulos a todos los pueblos, que ha sido el lema escogido por el Papa Benedicto XVI en el 2011 en Madrid. De esta manera estamos viviendo esta vigilia de esta 28 jornada mundial de la juventud. Nuevos tiempos Nuevos tiempos Tiempo de enxergar al otro como a sí mismo. Tiempo de enxergar al otro como a sí mismo. Tiempo de enxergar al otro como a sí mismo. El tiempo de abrirse al prójimo con generosidad. Como cada gota de agua forma el océano, nosotros, todos nosotros, somos parte de algo único. Lo que nos une es el amor. El único sentimiento capaz de combatir todos los males del mundo. Jesús que venció la muerte para asegurarnos la vida eterna. Para mostrar a todos el amor por nosotros indistintamente. Jóvenes de todos los continentes aquí reunidos. El poder de la fe que en los momentos límites entregaron su vida a Cristo habla de los testimonios. Y por eso ustedes aquí tienen la oportunidad de escucharlos. Cada uno dará su testimonio. Testimonio de amor. Y relembremos también aquí, San Francisco de Asís y su divina inspiração. A divina inspiração de San Francisco. También está presente la divina inspiração de San Francisco de Asís. San Francisco jovem. Un jovem que respondió a Cristo en su tempo, en aquella época. Y reconstruyó la iglesia creando un novo Pentecostés. Jóvenes de todos os continentes aquí reunidos. Esta é a revolução do amor. Esta é a revolução do amor. Amar agora ao que está ao lado, ao que está ao alcance, ao próximo. Entender, percibir, reconocer, tolerar, amar. Amar é a nossa vitória. O nosso fracasso é não amar. Amar é a nossa vitória. O nosso fracasso é não amar. Váyan e hagan discípulos. A palavra de Deus não proclamada é muda, não cumpre a sua missão. Por isso, hoje que nós conseguimos transmitir a presença do Santo Padre, que podamos transmitir o Espírito, a felicidade, a vida e a real força, a vida, a felicidade, a real força do Divino Espírito Santo. da comunidade de francês, Franciscanos como no tempo de Francisco de Asís, frente a os jovens. Unos 11 ou 12 jovens. Câmara, ele é o próximo. A pobreza de los frailes, primeros que comparten un solo pan entre todos. Continúan los jóvenes después de este momento. De los frailes jóvenes en la construcción de este templo. La imagen del trabajo conjunto, del trabajo común, del trabajo solidario. De la ayuda mutua, de la comunidad, de la familia, de la iglesia. Las columnas, los parantes que sostienen... Los tirantes... En el edificio... Que representa también el edificio espiritual de la iglesia. Pero cuya característica especial de hoy es... Que son jóvenes los que construyen este templo gigante. Todas las herramientas de la construcción, los andamios... Las escaleras... 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 trabalhando do nosso lado eu fui educado à luz dos valores cristãos fui educado a la luz de los valores cristãos eu recebido muito amor eu era adolescente na época não entendia aquilo, fiquei indignado cada vez mais eu percebi que eu tinha que fugir daquela situação foi aí que as drogas apareceram apareciam as drogas maconha ácido cocaína eu já não me reconhecia mais tornei uma pessoa agressiva rebelde me tornou uma pessoa agressiva rebelde me apartei de minha família os exclui definitivamente de minha vida meu irmão até que tentava dialogar mas a gente só brigava tentavam dialogar mas os rechazavam ele resolveu entrar para o seminário ser padre eu fiquei com mais raiva da igreja ainda imagina agora eu era ovelha negra da família mas a droga custa caro e eu não tinha grana aí passei a roubar como a droga custa caro comecei a roubar comecei a roubar cheguei ao fundo do pozo comecei a vender droga contacto com os traficantes foi aí que conheci uma menina comecei a namorar foi aí que conheci uma chica e me enamoré passou o tempo e vi a notícia ela estava grávida três meses de gestação ao tempo quedou embarazada e aos três meses ela abortou aquilo nos chocou o suficiente para a gente perceber que tinha que mudar de vida na minha cabeça veio Jesus crucificado mas por que Jesus crucificado se odiava tanto a ele e a igreja um dia a jovem me perguntou que queres fazer e apareceu uma imagem fixa em minha cabeça Jesus crucificado que sangrava quisiera ser Jesus como Jesus se o odiava assim como odiava a igreja eu decidi de buscar a resposta eu frecuentado outras religiones e eu quase me esqueci redescubierto em mim o deseo de viver o mundo estava cheio de problemas se eu não se mudasse o mundo se mudasse sempre se mudasse em gris pouco a pouco fui retornando à igreja pouco a pouco fui regresando à igreja terminé confesando-me como é importante a gente verbalizar um erro como é importante admitirmos que sem Deus nada somos a redescubrir a capacidade de amar o próximo descubrir a capacidade de amar ao próximo e a capacidade de amarme a mim mesmo era ano novo e aí eu resolvi que a gente tinha que vir aqui en Copacabana passar o réveillon e enquanto os fogos estouravam era o primeiro de ano e decidí de quedarme con os meus queria contarles tantas coisas que não lhes havia dito jamais os quero bem os quero muito eu encontrado o coragem e enquanto os fogos artificiales de Copacabana estavam lhes dixem mamá papá eu sei que não sou o filho que iriam querido ter sei que lhes he dado muitos sufrimientos quisiera pedirles perdón por todo o que hice a mamá me abraçou forte mientras papá com os olhos que se lhe levavam de lágrimas me disse hijo estamos muito orgulhosos de ti choravam os dois ao final deste largo abraço disse aos meus pais eu os amo ver aquela menina bruxinha ter filho formar familia ver meu irmão se ordenar padre ver minha família se restaurar tive também oportunidade de participar de todas as jmj desde toronto lá com o nosso amado joão paulo segundo e tive o privilégio de ser uma das pessoas que fez o projeto dessa jornada aqui no rio de janeiro querido e amado papa francisco as suas lições de humildade nos permitiram tocar um pouquinho do céu querido papa francisco tu força e tu lecciones de humildade nos permiten experimentar um pouco de cielo aqui na terra muitas gracias santidade graças também em nome de todos os que estão presentes por a oportunidade de ser discípulos em todas as naciones graças muitas graças jovens podemos fazer a diferença em este mundo devemos ser testigos do amor e da misericordia de Cristo chegou a hora de deixar a espalda a vida vieja levamos nosso amor ao mundo esta é a jornada mundial da juventude só quem ama sabe dar a 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 CIDADE NO BRASIL 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 a falta de sacerdotes que lucham para manter viva a fé em seus corações. Me sinto honrado de ser parte da história deste povo fazendo-me junto a eles e para eles um sacerdote menos pecador. Sou o padre Flavio Matias, misionero na prelatura de Paranatinga no Mato Grosso. Aplausos No escenario principal de la vigilia se continua con a construcción de la iglesia. Este sacerdote que acaba de dar seu testimonio também colocou uma pequena peça para a construção desta iglesia. Música 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O meu nome é Felipe Passos e eu sou da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Eu participo de um grupo de oração de oração. Eu participo de um grupo de oração de oração. O que é isso? O que é isso? O dia do dia? Eu quero dizer para cada um de vocês que hoje eu venho contar uma história que começa lá na Jornada de Madri, em 2001. Hoje eu lhes conto uma história que inicia na jornada da juventude de Madri. Eu consegui chegar lá, mesmo sem recursos financeiros, com a ajuda de várias pessoas. E quando eu cheguei lá, eu fui vivendo as experiências, cada experiência eu fui me aprofundando, me enraizando, me edificando. Eu pude ficar firme na fé. Mas eu posso dizer para cada um de vocês que no dia da vigília, eu com certeza tive uma experiência muito forte com Jesus. Eu olhei para aquela cruz que o Papa João Paulo II nos deu, o peregrino do amor. Cuenta sua própria experiência na Jornada Mundial da Juventude de Madri e como esse símbolo da cruz dos jovens da Jornada Mundial da Juventude. Eu vejo o silêncio do Papa, emérito Benedicto XVI. Eu posso dizer para cada um de vocês aqui que eu escutei a voz de Deus. E ele sentiu a voz de Deus. Depois daquilo eu voltei para o Brasil com o coração inflamado, cheio de Espírito Santo. Volví a Brasil com o coração inflamado, cheio do Espírito Santo, de vigor, com a força. E ele falou, é esse fogo do Espírito que vai suscitar nos corações de todos os jovens. A força de uma juventude restaurada. E eu voltei motivado para o Brasil, porque a próxima jornada ia ser aqui no Brasil. E eu com certeza queria trazer a juventude do meu grupo de jovens aqui. E hoje eles estão aqui. Hoje, estou aqui, muito motivado espiritualmente. Vivencia fraterna e oração. Vivencia fraterna e oração. E também por causa dos recursos financeiros que a gente pode trabalhar com a comunidade, trabalhar com os pais, trabalhar com aquela juventude. Os recursos econômicos que pude recoger me han levado aqui, a Rio de Janeiro desse ano. Dois dias antes de eu completar 23 anos. Dois dias antes de meu cumpleaños. He cumplido 23 anos. E naquela hora eu lembrava com a minha mãe e também lembrava de todo o dinheiro que havíamos recolhido. Todos os jovens, familiares e minha comunidade. Eles queriam pegar todo o dinheiro que havíamos recolhido. para obtenerlo, mas não era fácil. Então, me han disparado para roubar-me o dinheiro. Creia que minha vida havia terminado, mas me dou conta que tenho uma missão mais grande. Eu posso dizer que a misericórdia de Deus é tão grande que em menos de dois minutos... quando estava sendo levado para o hospital... me han salvado do infarto. E minha mãe, na fé... me pensava que eu não tinha nenhuma possibilidade de sobreviver. E minha mãe na oração me disse... não, estou segura que Deus... e graças a sua oração estou aqui hoje. A providência de Deus e a misericórdia de Deus foi tão grande que... E não bastando isso, eu estava sedado em coma induzido. Eu estava com um tubo na minha garganta. Eu estava chegando ao coma induzido, estava entubado e não podiam, por suposto, receber a Eucaristia. A misericórdia de Deus naqueles dias foi tremenda. A misericórdia de Deus foi tão grande. E eu posso dizer agora que para concluir meu testemunho... Eu lhes indico essa cruz da jornada mundial da juventude. Miren essa cruz. Miren a imagem da Virgem. E agora eu quero dizer que Deus me deu esta cruz. Minha cruz é a silla de ruedas. Quisiera que cada um de vocês pegue essa cruz e olhe para ela agora. Podem pegar a cruz de vocês. Quisiera que cada um de vocês tenha a cruz neste momento. Miren a cruz neste momento. A cruz que vocês têm. Também os cardenais que estão aqui presentes, miren a cruz. A cruz que vocês têm no peito. Quisiera dizer que hoje esta cruz é a minha silla de ruedas. Qual é a tua cruz? Minha cruz é a felicidade, minha cruz é a vitória, minha cruz é a alegria. Minha cruz é a cruz do resucitado. Minha cruz é a felicidade, de alegria. É a cruz do resucitado. E quisiera passar em meio de vocês com esta cruz. Minha cruz é a cruz que vocês estão levando. Quisiera dizer a quem está mais longe desde esta manhã. Tomen esta cruz. Quíten-se lá do seu cio. Pónganse de rodillas, giren hacia o papá Francisco. Não importa se se ensucian as rodillas. Miren ao Santo Padre. Levantem a cruz e digam ao Santo Padre, esta é a nossa cruz. Esta é a nossa cruz. E um dia tentaram me derrubar com a minha cruz. Mas na verdade não conseguiu. Uma vez me han querido tirar por terra em minha silla de ruedas. Aqui no Brasil, através dos meios de comunicação, aí no mundo inteiro. E posso dizer para vocês que esta cruz é a cruz da ressurreição. É a cruz da vitória. A todos quero dizer que esta cruz é a cruz da cruz da ressurreição, a cruz da vitória. De jovens com fé, jovens, esplêndidos. De jovens com fé, jovens maravilhosos, com fogo, que vem do Espírito Santo. Amém. Coloque a tua cruz agora porque Jesus, o Espírito Santo, vai falar. Pónganse novamente a cruz que o Espírito Santo lhes falará. O Espírito Santo lhes falará no meu coração. E há um bom tempo atrás, Papa Francisco, a Beata Helena Guerra pediu para que um século fosse proclamado, fosse colocado ao Espírito Santo. Jovens, ergue a tua cruz agora. Nós iremos pedir para o Papa... Levanten esta cruz e pidan ao Papa... Iremos pedir para que o Papa possa consagrar... Que o Papa possa consagrar a humanidade ao Espírito Santo. E junto com ela, o Papa João Paulo II... E junto com ela, o Papa João Paulo II... Junto com ela, Nossa Senhora de Fátima... Junto com ela, Nossa Senhora de Fátima... E junto com ela, a Virgem de Fátima... A Beata Helena Guerra... Amém! E pra mim, viver é Cristo! E estar junto com Cristo! Obrigado! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto